Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar um pouco a organização do Google Agenda, como que você cria as agendas, personaliza a cor, algumas configurações que você pode fazer e como que funciona. Logo que você entrar no Google Agenda, se você não tiver nada marcado nele ainda, provavelmente a forma que vai aparecer vai ser dessa forma. Ele não deixa nenhum compromisso, mas ele coloca os feriados aqui marcados. Então, todos os feriados do ano nacionais vão estar marcados aqui, nesse verde. Ele vai estar nessa forma aqui, caso você queira tirar o feriado de aparecer, é só você tirar o check aqui, que ele vai parar de aparecer, ou exclui a agenda também, mas enfim, aí vai de cada um. Ele geralmente vem com essas três agendas padrões, criadas já nessas cores padrões também, onde geralmente é uma agenda geral, com o nome que você tem no seu e-mail, uma agenda de aniversários, então ele vai pegar os aniversários dos seus contatos, de alguma forma, e vai colocar aqui, e as tarefas também, que vocês vão ver daqui a pouco como que faz. Para vocês criarem bonitinho, como provavelmente vocês veem na internet com aquelas cores e tudo mais, o que você tem que fazer é vir aqui nesse mais, e clicar em criar nova agenda. E aí você vai separar a sua vida por setores que você quer demarcar. Então, por exemplo, trabalho... Aí você cria a agenda. Depois que você criar, ela vai aparecer aqui do lado, com uma cor padrão que eles vão escolher adiatoriamente. Para trocar essa cor, é só vir nesses três pontinhos. E aí também, se você não gostar de nenhuma dessas cores que eles deixam, é só vir nesse mais, que você vai conseguir colocar ou pelo código da cor, então se você pegar no Pinterest, por exemplo, alguma paleta de cor, você consegue colocar ela aqui, o código da cor que você gostou, ou você pode ir modificando aqui no espectro mesmo, então... E colocando aqui, então eu vou deixar esse roxo, e você salva. E aí você consegue criar todas as agendas que você acha importante. Depois que você já criou todas as agendas que você acha interessante para a sua rotina, para você conseguir separar bem, você vai poder criar os seus blocos de horários. O que eu recomendo é você fazer blocos de horário de coisas que você tem agendado. Então, por exemplo, algum compromisso fixo, alguma coisa assim. Os não fixos também, mas vocês vão entender. Primeiro eu adiciono os compromissos fixos, então eu vou colocar em horários bem, bem fictícios aqui, só para facilitar a vida. Então, trabalho. Aí aqui nessa parte você consegue controlar o horário, então eu vou colocar aqui o trabalho das 7 às 9, um trabalho bem tranquilo. Aqui você consegue colocar que se ele vai ser de dia inteiro, aí ele ficaria aqui em cima. O fuso horário, se você quiser escolher, se ele vai repetir ou não. Então tem alguns padrões aqui, mas você também pode personalizar. Então, colocar alguma dessas partes. No caso, eu vou colocar para ser todos os dias da semana, dias úteis da semana, que seria de segunda a sexta. Aqui eu não vou mexer em mais nada, mas eu vou mudar aqui, que é a parte interessante para a sua organização. Que é colocar, então, aqui em trabalho, que aí ele vai direto para aquela corzinha que você escolheu. Automaticamente ele já vai aparecer tudo bonitinho, do jeito que você criou. Então, na próxima semana também vai estar marcado dessa forma e assim eternamente, caso você não tenha colocado um período de finalização. Aí eu vou adicionar aqui uma outra tarefa, um treino, para dar um exemplo. Então, vem aqui, ele vai ser de uma hora mesmo. E eu vou colocar ele para repetir, personalizado. Então, vamos supor que eu treino toda segunda, quarta e sexta-feira. Não, esses são os dias de treino. Nesse horário aqui. Então, aqui. Nessa próxima semana que vai entrar, eu treinaria das 10 às 11, vamos supor. Só que, ah, é quarta-feira eu tenho um compromisso que vai bater com o horário do treino e é muito importante. Então, eu vou mudar esse meu horário do treino, porque é uma coisa flexível. Então, eu vou jogar o treino para as 1 da tarde. Eu arrastei ele para cá e ele vai me perguntar se eu vou querer mudar só esse evento específico. Então, só esse evento da quarta-feira. Se vai ser esse evento e todos os próximos para frente nos outros dias. Ou se todos os eventos que eu já criei desse daqui. Então, eu vou colocar que é só esse evento, porque é só essa quarta-feira que eu vou ter que treinar nesse horário. Aí, ele mudou. Então, eu vou continuar tendo segunda e sexta nos horários certinhos. E na quarta-feira, no horário que eu mudei. Aí, na próxima semana, ele já vai voltar ao normal, porque eu coloquei que só aquele evento ia mudar. E é assim que fica muito mais fácil você personalizar a sua agenda. Uma coisa que você pode fazer também é colocar tarefas. Então, vamos supor que você colocou aqui todos os seus compromissos e coisas fixas que você tem que fazer. Mas não são tarefas. Então, por exemplo, um trabalho é meio que uma tarefa, só que você não coloca a tarefa do trabalho check. Geralmente, você coloca a tarefa para coisas mais específicas. Então, eu já adicionei aqui trabalho, treino e eu preciso gravar esse vídeo aqui que eu estou gravando. Então, eu vou usar da quinta-feira, das 10 da manhã a 1 da tarde para gravar esse vídeo. É uma tarefa que eu tenho que fazer nesse bloco de horário. O que eu gosto de fazer, mas aí eu vou explicar e você pode fazer da forma que achar melhor. Eu venho aqui, coloco das 10, gravar vídeo. Como eu não criei nenhuma agenda específica para isso, eu vou deixar no de Brenda mesmo. Só que aí eu já vou aproveitar para explicar que você consegue mudar a cor dela, mas sem mudar a cor da agenda em si. Então, você muda aqui apenas a cor dessa tarefa, desse bloco de horário, mesmo ele ainda sendo da sua tarefa Brenda, entendeu? Então, eu coloquei ele aqui em amarelo, que é para ficar destacado e chamar atenção. Ele ainda está dentro dessa minha agenda Brenda, então se eu vou deixar só para aparecer as coisas da agenda Brenda, ela ainda vai aparecer, só que de outra cor. Mas Brenda segue sendo azul, entendeu? Então, por exemplo, se eu quisesse deixar para ver só as coisas que eu vou gravar, eu conseguiria fazer ele aparecer mesmo, ele estando de outra cor. Eu não mudei a agenda. Mas, aí, como isso daqui é uma tarefa, eu não consigo dar check em um bloco de horário. Então, eu não consigo marcar que eu concluí esse bloco de horário, porque ele não entende que é uma tarefa. Aí, o que eu gosto de fazer? Vim aqui no início, junto com a tarefa, escrever a mesma coisa. Só que aí eu venho aqui em tarefa, em vez de evento. Aqui eu não consigo mudar muita coisa, eu não consigo personalizar muito. Só que por isso que eu criei esse outro evento maior, que mostra exatamente o horário que eu vou fazer e qual que é a minha agenda daquilo. Porque eu vou usar isso daqui como base, para eu saber o horário que eu vou usar dessa minha semana para isso. Só que eu vou usar essa parte daqui para marcar que é uma tarefa. Então, está aqui marcado como tarefa. E eu consigo dar check. Então, já terminei de gravar esse vídeo, já está tudo certinho. Eu venho aqui, clico com o botão direito do computador e marco como concluída. Então, vocês veem aqui que ele riscou, então, a tarefa. Porque ele entendeu que eu concluí ela, então, está tudo bem. Então, eu consegui ter uma ideia, por isso que eu gosto de fazer assim. De quanto tempo eu ia gastar e se eu já fiz ou não a tarefa. Dessa parte de personalização, eu acho que o básico é isso. E aí, você vai brincando conforme a sua rotina vai acontecendo. Como vocês podem ver, ele consegue modificar bastante. Aqui na lateral, você consegue acessar alguns aplicativos do Google. Eu não costumo usar, mas se você quiser, fica fácil de ver. E como você utiliza aqui a parte das tarefas, você consegue clicar aqui do ladozinho desse calendário para mudar para tarefas. Então, você vai ver todas as tarefas que você tem. Como eu já dei como concluída aquela que eu marquei e não tenho nenhuma outra, ela vai estar aqui como concluída, marca horário, marca dia, tudo certinho. Só que se eu tivesse outras tarefas para cumprir, eu marcaria aqui. E eu gosto disso porque aí eu consigo ter uma ideia se tem alguma tarefa dessa semana ainda, por exemplo, que eu ainda tenho que cumprir e não fiz, por exemplo. Aqui na lateral, eu consigo controlar qual vai ser a minha visão do calendário. Então, aqui ele está semanalmente, mas eu consigo ver só o dia, dessa forma maior zona. Eu consigo ver o mês, onde eu ainda consigo ter uma ideia dos eventos que eu criei, as tarefas também que eu fiz, não concluí, etc. E também eu consigo ver a visão anual e de programação de eventos e tudo mais. Então, o que eu geralmente costumo mais usar é o semanal e o mês de vez em quando. Essa parte aqui, eu acho que acabei de explicar. E a única coisa agora que eu queria mostrar são as configurações, que você pode deixar bem do jeito que você gosta. Então, entrando aqui, você consegue mudar para o formato de data. Geralmente, ele vem meio torto, isso daqui. Eu gosto de deixar bem nesse formato brasileiro, que é o que a gente está acostumado. Fuso horário, relógio mundial, qual que é o período, geralmente, que você usa as tarefas. Quando você coloca para clicar em um evento para criar ele, geralmente ele vai colocar esse número de minutos que está aqui. Então, no caso, seria uma hora. Mas se você costuma fazer as coisas em 30 minutos, para você talvez seja interessante mudar aqui para se adequar à sua rotina. Aí você consegue colocar para ter alerta ou não nas tarefas, para colocar se vai ter fim de semana, se você reduz aquele brilho. Então, tudo que já passou, vocês viram lá que fica meio apagadinho, é por conta dessa função. Se você não gosta disso, você pode tirar. Você pode ver as agendas, colocar para começar na segunda, ou no domingo ou no sábado. Eu prefiro começar na segunda, mas muitas pessoas gostam de começar no domingo, então seria uma boa opção. E é isso. Acho que eu consegui explicar mais ou menos todo o básico do Google Agenda para você conseguir encaixar ele na sua rotina, da forma que você achar mais fácil personalizar. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver sobrado qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder. E se inscreve no canal e curte o vídeo para me ajudar.